A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Meus amados e queridos irmãos Diácono Alagomes aqui mais uma vez Saudando a todos com a doce paz do Senhor Jesus Nós estamos aqui para mais um dia de clamor Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro Já está quase fim dando este mês Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Mas nós cremos que Deus é poderoso Para nos conceder vitórias, milagres Ainda este mês, se você crer Deus pode estar realizando na sua vida O seu milagre, a sua vitória Aquilo que você tem clamado, buscado Do Senhor, se você crer, se você orar Se você acreditar no poder de Deus Ele pode estar concretizando este milagre Na sua vida, ainda este mês, se você crer Tu verás a glória de Deus Então eu quero convidar você Para neste exato momento Nós buscar a face de Deus Coloque aí nas mãos do Senhor O seu problema, o seu problema A sua causa, a sua necessidade Porque Deus não está com os ouvidos agravados Para que não ouça o nosso clamor Deus, Ele ouve as nossas orações Deus, Ele escuta Cada palavra que nós pronunciamos Para com Ele em oração Só que nós temos que entender o seguinte Meus amados irmãos Que Deus, Ele ouve Mas Ele vai responder no momento E na hora dEle Mas vamos orar Vamos clamar Deixa aí o seu pedido de oração A sua causa nos comentários Nós estaremos orando, buscando E conforme a vontade de Deus Deus, Ele fará acontecer Nas nossas vidas Amém? Vamos clamar Senhor nosso Deus, nosso Pai Deus grande, Deus todo poderoso Pai querido, Pai amado Senhor, neste exato momento De oração, ó Deus Nós venham, ó Pai Na Tua presença, se humilhar Meu Deus, perante a Tua face Perante, ó meu Deus A Tua presença Clamando, suplicando Orando e buscando a Tua face Meu Deus, perdoa nossas falhas Os nossos erros Ó Pai querido, Senhor Nós estamos em aqui um momento Meu Pai Tão maravilhoso Que é a oração Nós compreendemos, ó Pai Que a oração é um dos meios Que nós, ó Pai Comunicamos com o Senhor Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor E cremos, ó Pai Que o Senhor Ouve as nossas orações Mas, ó Pai Que a resposta Ela vem conforme Ó meu Deus O tempo A hora E a vontade do Senhor E a vontade do Senhor Deus, Pai Deus Todo-Poderoso Está clamando Está pedindo algo Para o Senhor Para o Senhor Neste exato momento Concretizando Concretizando Na vida Meu Deus Desta irmã Deste irmão Ah, meu Deus O desejo O anseio Do coração Em busca de uma vitória Em busca de um milagre Meu Deus Eu quero estar apresentando Neste exato momento Cada um dos irmãos Ó Pai Que me pediram oração Aqui no canal Deus Todo-Poderoso Vai de encontro agora Meu Deus Cada irmão Cada irmã Ó Deus Visitando Concedendo o milagre Abençoa E visita A nossa irmã Joana Souza Deus Todo-Poderoso Esta varoa Meu Pai Esta irmã Abençoada Que tem Meu Deus Participado Os novos vídeos E links Aqui de oração Do nosso canal Pai Visita esta irmã Abençoando Garantindo Vitória Milagre A sua casa A sua família Libertando Transformando Ó Pai querido Visita também Neste exato momento Ó Deus Ó Pai O Pai Da nossa irmã Darli Ó Deus Visita agora O teu servo Vai curando Vai trazendo a cura Meu Pai Visita ele agora Onde ele estiver Seja internado Senhor Vai de encontro agora Meu Deus O Pai Da tua filha Trazendo libertação Cura Saúde Visita ele agora Meu Deus Ó Pai Repreenda Todo espírito De enfermidade Conforme o teu querer E a tua vontade Esta vida Meu Deus Venha receber a cura Este milagre Ó meu Deus Ouve a oração Da tua filha Ouve a oração Ó Pai Agora Da tua serva Deus Que tem orado Pelo seu Pai Deus Todo poderoso Conforme a tua vontade O milagre Vem estar Meu Deus Garantido Na vida Desta família Pai amado Senhor Deus Todo poderoso Eu apresento A vida Pai Ó meu Deus O nosso irmão Marlos Juntamente Com a sua esposa Deus Visita o teu servo Visita a tua serva Meu Deus Visita as tuas filhas Ó Pai Ó meu Deus Ó Pai Visita agora Ó meu Deus Aquele filho no ventre Deus Venha abençoar Esta família Venha abençoar Os teus servos Dando graça Repreendendo Toda a fúria Do adversário Abençoando lá O casamento Deus Todo poderoso O Senhor É tremendo O Senhor É fiel Eu quero Também Ó Pai Nesta oração Apresentar O nosso irmão Rodrigo Senhor Visita o teu filho Meu Pai Visita o teu servo Deus Abençoando Ó meu Deus Concedendo vitória Milagre Meu Deus Chamando o teu servo Ó meu Deus Para a obra Que o Senhor Tem Na vida dele Que ainda Meu Deus Não foi concretizada O ministério Da pregação O ministério Meu Deus Da libertação O ministério Meu Pai Que o Senhor Tem na vida Do teu filho Ó meu Deus Que o Senhor Meu Deus Possa estar visitando E acendendo a chama O desejo No coração Ó Pai Do teu servo Abençoa também O nosso irmão Rodriguinho Meu Pai Visita agora Senhor Ó Deus Todo-Poderoso Que o Senhor Vem estar abençoando Usando o teu servo Deus grande Deus grande Deus Deus Todo-Poderoso Ó Deus De maravilha Apresentamos Ó Deus Os teus servos Abençoa Meu Deus A minha mãe Senhor Juntamente com os meus irmãos Ali na cidade Ali na cidade de Pós Goiás Ó Deus O Senhor Posso estar visitando O Senhor Posso estar Meu Deus Garantindo Cura Libertação Transformação E salvação Ó meu Deus Dos meus irmãos Vai abençoando Garantindo o milagre Abençoa tua serva Deus Repreenda toda a fúria Do aniversário Contra a vida dela O Senhor Venha levantar E capacitar Repreendendo Meu Deus Toda palavra contrária Toda maldição Deus Também nessa oração Apresento Ó meu Deus Meu Pai A vida Minha esposa Juntamente com os meus filhos Deus Samuel E Davi Abençoa meu Deus Minha esposa Abençoa meus filhos Abençoa meu lar Meu casamento Abençoa minha vida Deus Pai eu necessito Das tuas bênçãos Eu necessito Dos teus milagres Na minha vida Pai amado Pai querido Nesta oração Eu apresento Os demais irmãos Ó Deus Que necessita De um milagre Que necessita Meu Deus De uma libertação Transformação Cura Providência divina Eu apresento Esta pessoa Que está me ouvindo Agora Eu apresento Meu Deus Este irmão Que está Ouvindo esta oração Meu Deus Apresento Meu Deus Esta casa Esta família Que a tua graça Que o teu poder Que a tua glória Possa invadir Este ambiente E mudar Meu Deus O clima Oh meu Deus De guerra Oh meu Deus Trazendo Ó Pai A paz Alegria Sobre esta casa Repreendendo Todo esse espírito De contenda Repreendendo Todo esse espírito Maligno De enfermidade Maldições Palavras contrárias Bruxarias Obras Oh meu Deus De feitiçaria Desfazendo Cortando Laços Do adversário Contra esta casa Contra esta família Deus Todo poderoso Eu apresento Agora Meu Deus A tua igreja Eu apresento O teu povo Senhor Eu apresento Meu Deus A tua igreja Na face Da terra Apresento Todos os pastores Obreiros Diáconos Presbíteros Evangelistas Missionários Ao Deus Oh meu Deus Aqui no Brasil E fora do Brasil Que pregam Que anunciam A tua palavra Abençoa A tua igreja Abençoa A tua obra Que cresça Oh Deus Levanta Obreiros E obreiras Capacitadas Compromissadas Com a tua palavra Que pregam O evangelho Que anuncia A salvação Oh meu Deus O arrependimento O arrebatamento Deus Todo poderoso E o Senhor Vem estar Ouvindo esta oração E visitando Meu Deus Os missionários Da última hora Meu Deus Abençoando Aqueles Oh Deus Que estão Fora do nosso Brasil Meu Deus E muitos Oh Deus Estão Perdendo As suas vidas Por amor ao Senhor Mas a tua palavra Diz que aquele Que perde a vida Por ti Oh Deus Ele ganha Oh meu Deus Aquele que não Nega o seu nome Oh Pai Perante Oh meu Deus As autoridades Desta terra O Senhor Meu Deus Oh Pai Não negará Diante Oh Pai De nosso Pai O nosso Deus Pai querido Dá graça Para os irmãos Missionários Que estão Que estão Fora do nosso Brasil Pregando a palavra Passando muitas vezes Até necessidades Por amor ao Senhor Mas o Senhor Tem cuidado A sua igreja O Senhor Tem cuidado Os teus servos Aqui nesta oração Oh Pai Uma oração De intercessão Uma oração Oh Pai Intercessora Pela vida Dos irmãos Pela vida Pai das irmãs Pelas famílias Pelos lares Pela igreja Pelo nosso Brasil Oh Deus Abençoa Nossa nação Brasileira Oh meu Deus Abençoa Nosso Brasil Nosso Brasil É do Senhor Este Brasil É do Senhor Deus Esta nação É do Senhor Oh meu Deus Que o Senhor Venha salvar Esta nação Venha abençoar O nosso presidente Deus Venha estar Meu Deus Oh Pai Abençoando Oh meu Deus Trazendo Meus projetos Conforme a sua vontade Para a melhoria Do nosso país Abençoa Nossa nação Oh Deus Abençoa O nosso líder Pai Oh meu Deus Eu sei Oh Pai Que muitos Oh Pai Oh meu Deus Não gosta Mas é dever O nosso De orar Meu Deus Pelos nossos governantes E eu oro Meu Deus Para que o Senhor Posso estar visitando Se possível Meu Deus Salvando Libertando Transformando Para que possa andar Meu Deus Conforme Oh meu Deus Os planos Conforme os preceitos Do Senhor Deus Todo-Poderoso Esta nação É do Senhor O Brasil É do Senhor Meu Deus Abençoa Nossa nação Abençoa Os deputados Federais Estaduais Senadores Governadores Prefeitos Oh Pai Oh Deus Todo-Poderoso Os ministros Oh meu Deus A educação Enfim Meu Deus Todos Todos os setores Meu Pai O Senhor Posso estar visitando Pai Aqui nesta oração Intercessora Eu apresento Meu Deus O nosso Brasil Eu apresento A nossa nação O Senhor Posso estar Abençoando Deus Todo-Poderoso Deus de maravilha Que o Senhor Meu Deus Possa Está trazendo Um grande Avivamento Para o nosso Brasil Abençoa As nossas igrejas Pela nação Brasileira Afora Oh meu Deus Abençoa Oh meu Deus Todas as igrejas Afastem da terra Os pastores Todos que pregam A Tua Palavra Deus Todo-Poderoso Eu quero Terminar Esta oração Pai Pedindo meu Deus Para que todos aqueles Meu Deus Que necessita De oração Que necessita De uma providência O Senhor Posso estar Provendo Na vida deles O Senhor Posso estar Provendo milagre Meu Pai Na vida Daqueles que necessitam Do auxílio Do Senhor Meu Deus O nosso socorro Meu Pai Não vem Oh Pai Das autoridades Mas o nosso socorro Vem do Senhor É o Senhor Que pode nos socorrer Ao Senhor Meu Deus Que tem Meu Deus A providência Usa Meu Deus Oh Pai Oh Jesus Poderoso A minha voz Neste exato momento Para transmitir Para esta pessoa Aleluia Aleluia Recebe graça Em nome de Jesus Jesus Cristo Receba Receba a sua vitória Amém 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 Glória a Deus Coração Maravilhosa Tremendo Nós estamos aqui Orando Intercedendo Pela vida dos irmãos Pela igreja Pelo nosso Brasil Aleluia Nesta sexta-feira Oração De intercessão Aleluia Glória a Deus Vamos Aleluia Ficando por aqui Deus ameaçou a sua vida Você que orou conosco Você que permaneceu aqui Até o final Da oração Pode ter a plena certeza Que Deus Ele te dará a vitória Amém Glória a Deus Louvado seja Em nome do Senhor Então eu aguardo você aqui Terça-feira Nesse mesmo horário Às 18 horas Para nós estar orando E você que ainda não se inscreveu Em nosso canal Se inscreva Se inscreva Deixe o seu like E também o seu comentário Amém Deus abençoe a todos E ficam na paz Do Senhor Jesus E até terça-feira Neste mesmo horário Deus abençoe A todos Em nome de Jesus A paz do Senhor Meus amados irmãos